Música E aí galerinha, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho pro canal E hoje vamos falar de 5 coisas Que eu estranhei muito no Brasil E que eu acho assim que o Brasil poderia ter também, né? Que nem o Japão pra facilitar a vida dos brasileiros também E ó, a primeira coisa É que eu senti muita falta, sim Senti falta, assim Porque eu sou aquela menina que é a cagona da vida, né? Tipo, eu saio de casa, eu preciso ir no banheiro E não tem banheiro em todos os estabelecimentos, né? Tipo, aqui no Japão tem banheiro na padaria Tem banheiro na farmácia Tem banheiro no mercado Tem banheiro em todos os lugares que você vai E lá no Brasil, não Você vai na farmácia, não tem banheiro Não é todos os mercados que tem banheiro Então, é... Só em estabelecimentos grandes Parece mercados grandes, né? Restaurantes grandes Então não é todo lugar que você acha banheiro E isso aí é uma coisa que eu senti muita falta no Brasil O dois, o fato dois Que eu senti falta no Brasil Foi De do... Opa De dohanbike Aqui, é aquelas maquininhas de vendas, né? De suco, de refrigerante e tal É aquelas maquininhas que vocês muito devem conhecer Eu vou pôr a foto aqui pra vocês verem Essas maquininhas que você encontra em toda esquina aqui do Japão Em todo lugar que você vá Tem, tem até no meio do... Do nada ali No meio da plantação de arroz Às vezes você acha Uma maquininha de refrigerante De suco, de chá E lá no Brasil, não Eu tava andando na Paulista lá Aquele monte de gente, né? Aquela rua gigantesca Aquela avenida gigantesca E eu resolvi comprar alguma coisa pra beber E não tem Assim, assim, tipo Ai, não preciso entrar em um estabelecimento Pra tá comprando meu refrigerante Ou suco, né? Tinha gente vendendo na rua? Tinha Só que daí minha irmã, meu primo e a... E a Vitória viraram e falaram assim Melhor não Melhor não comprar do povo que vende na rua Melhor você comprar do estabelecimento, né? Daí eu falo assim Não, também não entendi, né? Muito sim Mas a gente teve que parar numa banquinha de jornal Pra comprar uma água Enquanto seria muito mais fácil Ter uma maquininha ali No meio da rua E você colocar seu dinheiro lá E pá Cai o suco Cai a água, não é mesmo? Ia ser muito mais praticidade Pra vocês brasileiros O terceiro fato Que eu achei Que eu senti muita falta É também Loja de conveniência Os combines, né? Aqui do Japão Aqui no Japão também Toda esquina praticamente Tem uma loja de conveniência Tem um combine, né? Tem vários, né? Tem várias redes, né? Então, no Brasil também Eu senti muita falta disso, né? Que isso aí É interligado também Com banheiro, né? Porque toda esquina Eu vou ter um banheiro, né? Porque tem a loja de conveniência Fora a praticidade, né? Você não precisa ir até o mercado Pra você tá comprando alguma coisa Enfrentando fila, né? Pra você tá comprando alguma coisa Às vezes você quer só comprar um suco Quer comprar só um pão ali Você não precisa tá correndo na padaria Ou correndo em algum outro lugar Tem tudo ali no combine Fora os bentô, né? O bentô também Entra junto Nessa categoria aqui Porque no Brasil Não tem, né? Parece que assim Os bentô, né? Que a gente fala Essa comida rápida Assim, né? Ai, tô com pressa Eu preciso comer E tal Tá certo que tem os fast foods, né? Lá o McDonald's O Subway É... Ou os restaurantes Dentro dos shoppings, né? Que servem pratos prontos, né? Pratos feitos, né? Que falam Só que não tem O bentô Que você pega, compra E leva pra casa E só esquentar E aí A praticidade aí Nas suas mãos, né? Facilita muito A nossa vida aqui no Japão E acredito que também Facilitaria muito A vida aí De vocês no Brasil Não é verdade? O quarto O quarto fator Que eu senti falta Que eu senti falta, não Eu estranhei Pra falar a verdade, né? Isso é O troco O troco no Brasil É... Você paga ali É... Com a... Com o dinheiro, né? Do Brasil Com o dinheiro do Brasil Lógico, né? Você vai lá Vai comprar alguma coisa Que custe Vamos por 1,99 A pessoa vai lá E te dá só a nota fiscal E você fica lá Esperando O troco de 1 centavo Que aqui no Japão É normal Mesmo que seja 1 iene Que seja O troco de 1 iene A pessoa vai te devolver Esse 1 iene Entendeu? 2 ienes 3 ienes E aqui no Japão E aqui no Japão também Assim, se tiver faltando 1 iene Você não compra Não sei no Brasil, né? Eu acho que também no Brasil Não deve comprar Mas eles não devolvem O troco certo, né? A minha mãe foi lá Comprar o negócio lá Tinha o troco De 3 centavos E ela ficou lá esperando E cadê o troco? Não tem troco Porque O O atendente lá Tipo Deu pouco caro 1 centavo 2 centavos Parece que Não tem troco Pelo menos Na minha época Quando eu morava no Brasil Eu ainda recebia em bala, né? Pelo menos Eu ainda saia feliz Porque, né? Crianças Crianças Você fica toda feliz, né? Recebeu bala Tá legal, né? Bala Tal, né? Isso aí E o quinto fator Que eu estranhei No Brasil, né? Foi Jogar o papel gênico No lixo Né? Aqui no Japão A gente não joga o papel gênico No lixo Aqui no Japão A gente só tem o lixinho Ali do lado Pra jogar O O tubinho, né? Do papel gênico ali Ou As mulheres Que Usam os absorventes, né? Você não pode Tá jogando diretamente Na privada Então você só tem Esse lixinho Pra caso Jogar o tubo Do rolo de papel gênico E os absorventes Mas papel gênico Todos Papel gênico Você joga Dentro da privada Limpou, jogou Limpou, jogou Limpou, jogou Então Eu achei É assim Um pouco assim De Não falta de higiene Mas eu me estranhei muito Que Você tem que pegar E eu fiquei Aquele tipo Pensando assim Trezentas vezes Antes de De Eu achei que eu pensei Muito nessa parte Quando eu ia no banheiro No Brasil Porque aqui é tão automático Como eu falei Limpou, jogou Limpou, jogou Lá no Brasil não Eu limpava e tipo Ficava com papel gênico Assim na mão Dava uns cinco segundos Assim Daí eu falava Não Tem que jogar no lixo Não joga fora no lixo Então eu tinha que pensar Um pouco Senão O meu automático Ia limpou Jogou Limpou Jogou Mas Essa aí também É uma coisa que o Brasil Poderia adaptar Para estar jogando O papel gênico Diretamente No vaso Para acabar Também assim Com a quantidade De lixo Porque eu não sei O papel gênico Eu acho que eles Queimam Não sei como que acontece O procedimento Aí no Brasil Mas facilitaria A vida de muita gente Não seria muito melhor Você não precisar Ficar recolhendo Aquele lixo Cheio de papel gênico De cocô Ai porque eu achei Muito nojento Galera Olha ali O papel gênico Que eu limpei Depois E ter que embrulhar E jogar no lixo Essa aí eu achei Muito estranho Depois de treze anos Ter que fazer isso De novo E tirando esses Cinco fatos Aí que eu Achei estranho Ou alguma coisa Que aí no Brasil Poderia ser Mais prático Para vocês É uma coisa assim Que eu não sei também Se teria como fazer No Brasil Mas aqui no Japão A facilidade De você se locomover Aqui pelo Japão É muito Muito assim Prático Porque você sobe No trem Todas as cidades Todas as cidades Tem uma estação De trem Então você sobe Daqui Você pode ir Tipo De ponta a ponta Do Japão Você viaja De trem E no Brasil Eu vi que Praticamente Se você quer andar De trem Eu acho que tem Trem que liga São Paulo Rio Deve ligar Algumas cidades Grandes Mas cidades Pequenas Não tem Estação De trem Então isso Se você Igual eu Eu queria ir Para o Paraná A única forma De eu ir Para o Paraná Era de avião Ou de carro Ou ônibus Não tem trem Que me leve De São Paulo Ao Paraná Eu acho que isso Facilitaria muito A vida também Porque Trem É muito mais rápido Às vezes Porque ele corta Tudo assim E Às vezes A viagem É muito mais curta Talvez Um pouco mais caro Não sei como seria No Brasil O preço dos treinos Mas O trem que eu peguei Para ir para São Paulo Eu vi que é um Valor único Então você paga Independente de quantas Estações você vai andar Você paga um valor único E vai Até São Paulo Então acredito que Não é muito caro Não seria muito caro Fazer Viagens longas De trem Eu acho que seria Mais barato Do que fazer de ônibus Talvez porque Não tenha pedágios De carro Também Não vai ter pedágio Fora que Outra coisa que eu reparei Também no Brasil Que eu acho que Facilitaria muito A vida do povo Que dirige Meu Deus Eu fiquei assim Muito assim Assustada Com o trânsito do Brasil Porque aqui no Japão Toda rua principal As paralelas Dessa rua principal Tem o party O nosso Tomaré E no Brasil Parece que não Parece que é uma bagunça Um entrando atrás do outro Ali Ninguém tá nem aí Ninguém tem aquela Assim A principal E a principal Você respeita O povo vai entrando O povo sai Então tipo É um nenhum Que uma bagunça Eu achei Esse trânsito Acho que deveriam Colocar um pouco mais De sinalização Nas ruas Um pouco mais De pare Ali nas ruas Várias ruas Todas as ruas Paralelas A principal Coloque pare Por favor Por favor Isso eu acho que facilitaria Um pouco mais A vida Dos motoristas Principalmente Fora os pedestres Também Que não respeitam Aí no Brasil Os pedestres Não respeitam O semáforo Porque aqui no Japão Se tá vermelho Pro pedestre O pedestre Não atravessa E aí no Brasil Não Vi muita gente Cortando aí No meio dos carros Não tá nem aí Depois morre atropelado Não sabe por que Mas aqui no Japão O povo respeita bastante Nessa parte Facilita muito A nossa vida De motorista Também E é isso galera Eu acho que foram Essas Algumas coisas Que eu senti Assim Que o Brasil Se tivesse no Brasil Poderia facilitar A vida de muita gente Na verdade Se vocês curtiram Esse vídeo Deixa bastante like Aí pra mim Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Dessas coisas Que eu Acho Que pode facilitar A vida de vocês Brasileiros E vocês que moram no Japão E foram pro Brasil Também Comenta aí embaixo Pra mim ver Se vocês acharam Mesmas coisas Que eu Eu acho que deve ter Muito mais coisas Só que agora Não tá vindo na minha cabeça Se vocês curtiram Esse vídeo Posso voltar a fazer Outros vídeos Comparando o Brasil E o Japão Que eu tive Essas três semanas De experiência No Brasil E posso estar falando Pra vocês Em outros vídeos Beleza? Então tchau Fui Até a próxima Tchau